Vai pegar! Vai! Vai abraçando mais, Lucas, veja a posição justa, tá? Vai abraçando mais, Lucas, veja a posição justa, Lucas. Abraça mais ele. Vamos lá, Lucas! E aí E aí E aí E aí E as costas sempre, Lucas! Inscreva-se no canal! Pode mais o joelho do Pátio, isso, isso, pode mais o joelho do Pátio, pode mais o joelho do Pátio. Pode mais o joelho do Pátio, pode mais o joelho do Pátio. Pode mais o joelho do Pátio, pode mais o joelho do Pátio. Pode mais o joelho do Pátio, pode mais o joelho do Pátio. Pode mais o joelho do Pátio, pode mais o joelho do Pátio. 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 Vai, vai, porra! Correio juiz, senhor! Não, não, vai! Continua! Vai daí! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Corre, corre! Corre! Corre, cara! Corre, cara! Corre, cara! Corre, cara! Corre, cara! Corre, cara! Corre, caixinho! Vai para o outro lado, na esquerda, não vai para lá não, usa o braço no chão e vai para o outro lado, na esquerda, vai na esquerda. Vai para o outro lado, na esquerda, vai para o outro lado, na esquerda. Obrigado. Obrigado.